Eita glória a Deus, bom dia povo de Deus, hoje nós estamos vivendo o dia dos namorados É sim, meu eterno, bom dia, bom dia, bom dia povo de Deus, família pão da vida, é sim, meu eterno, bom dia, que Deus permaneça sempre Parabéns aos namorados, os casais que são mais que namorados Exatamente, hoje é que nós somos os verdadeiros namorados, né amor? É sim, namoro nessa vida 12 de junho, hoje segunda-feira, dia dos namorados É sim Aí olha o tema que a gente escolheu para falar, recomeçar Recomeçar, todo dia é um recomeço, a vida da gente, todo dia é um recomeço Viver cada dia o seu dia E assim, a gente nesse ministério de aconselhamento, amor, a gente vê muitas pessoas querendo recomeçar Eu digo a vida a dois, pessoas que desejam, a coisa que mais desejam na vida é ver o seu casamento restaurado É recomeçar o relacionamento, é corrigir os erros do passado, né? E nós vamos no final orar por isso, orar pelos casais, orar pelos namorados Pessoas que às vezes a esposa é e o esposo não é, o esposo é, a esposa não é O desejo de um servo do Senhor é que os dois andem juntos, né? É Não é só comunhão, em todo sentido Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus Essa segunda-feira é um dia de recomeço, uma segunda No início de semana, mas que o nosso Deus, ele não muda, a nossa rotina muda Às vezes a gente costuma dizer que o dia é uma rotina, mas não é Porque cada dia é um dia diferente É sim Quantas pessoas já amanheceram o dia aí, preocupadas com o seu dia a dia, no trabalho, no lar Seja onde for, mas todo dia a forma é diferente Mas nós temos um Deus, o grande, que ele não muda E ele tem escape todos os dias E o escape é ficar na presença dele, buscar ele, confiar Esse sim é a nossa certeza, que o nosso Deus conhece e chega na hora exata Um dia abençoado em nome de Jesus Pois bem, nós vamos falar sobre recomeço E nós sabemos quantas pessoas desejam recomeçar suas vidas Pessoas que foram felizes e que hoje não se acham felizes porque vê o relacionamento Deteriorado Mas vamos falar sobre isso Porque todos nós cometemos erros e precisamos de um recomeço Quando fazemos a coisa errada, a vida não corre bem Como nós queríamos, não é verdade? Dá vontade de voltar atrás e começar tudo novamente E Jesus veio para ser exatamente esse recomeço Jesus veio para nos levar de volta ao jardim Pela fé em Jesus, podemos ter nossos pecados apagados O nosso passado esquecido Já que Deus diz que nossos pecados ele lança no mar do esquecimento O passado aí já não importa Ele passou, acabou Isso diante de Deus Agora temos uma vida nova junto com Jesus Cristo Quando éramos pecadores, vivíamos no erro Os erros nos tiravam a alegria de viver Mas agora nós temos Jesus E temos a capacidade de pedir perdão Para tentar reconstruir aquilo que acabou O perdão pode ser o princípio, amor O primeiro passo É verdade? Verdade E olha, se você vai recomeçar Nunca pense que eu vou recomeçar agora e vai ficar tudo como antes Não é de repente Temos que lidar com as consequências daquilo que falamos, praticamos As escolhas erradas do passado Elas não precisam destruir nossas vidas Deus ajuda a reconstruir o seu casamento, o seu lar, a sua família Crie nisso, entregue tudo nas mãos do Senhor E Ele vai fazer o melhor para você Aleluia Sabemos que muitas pessoas sofrem Até por dizer, eu era feliz e não sabia Olha o apóstolo Paulo escrevendo aos filipenses No capítulo 3, versículos 13 e 14 Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado Mas uma coisa faço Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás E avançando para as que estão adiante Prossigo para o alvo Afim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus Em Cristo Jesus Você vê que ele está dizendo que esqueceu as coisas que ficou para trás Aqui o apóstolo estava falando da sua vida Das perseguições Do tempo que ele era um fariseu Um observador da lei Ele está falando que agora ele está na carreira Para conquistar aquilo que Deus tem para ele O prêmio do seu chamado celestial Ele estava falando de uma nova vida Olha aqui, 2 Coríntios 5, 17 Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação As coisas antigas já passaram Eis que surgirão coisas novas Surgiram coisas novas Isso fala da nova vida, da nova criatura Quem nós somos agora em Cristo Jesus E há uma promessa em Apocalipse 21, 4 Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor Pois a antiga ordem já passou A palavra está falando aqui do tempo da nova Jerusalém Quando nós estivermos lá Porque Jesus disse, neste mundo aqui Tereis aflições E uma das aflições É exatamente essa vontade De recomeçar Mas olha o que é que Deus fala para a gente Em Isaías 43, 18 e 19 Esqueça o que se foi Não viva no passado Vejam, estou fazendo uma coisa nova Ela já está surgindo Vocês não o reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho E riacho no erno Deus está dizendo que Aquilo que é inimaginável para o homem É possível para Deus Ele está abrindo caminhos no deserto Esses caminhos do deserto É um recomeço É quando você está numa situação Que você acha que não há saída E Deus diz É por aqui Né? Venha comigo Venha comigo e eu lhe mostrarei O caminho que você deve seguir E Ele fala em abrir riachos no erno Ele está dizendo Eu vou levar água onde não exista Ou seja, felicidade onde já não existe mais Quantas pessoas estão sofrendo em seus relacionamentos Sem encontrar uma saída sequer para os seus relacionamentos Mas há uma promessa de Deus aqui Veja Atos dos Apóstolos 3, versículos 19 e 20 Arrependam-se, pois E voltem-se para Deus Para que os seus pecados sejam cancelados Para que venham tempos de descanso da parte do Senhor E Ele manda o Cristo Ao qual lhe foi designado Jesus Quando Deus fala assim Para você se arrepender E Ele mandará o Cristo Ele está dizendo assim Aquele que é teu Redentor Aleluia Aquele que vem para te render Redentor é quem fica no lugar Um guarda da madrugada Sofrendo com sono Mas tem que ficar acordado Para ficar na vigilância Quando o dia amanhece Ele fica naquela expectativa De chegar o novo guarda Para Ele poder sair e descansar Jesus é esse Redentor Que nos rende Da vida de pecado Ficou em nosso lugar Carregou a cruz que era para nós Sofreu os açoites O apróbrio A vergonha que era para nós Sofreu a maldição que era para nós Ele é o nosso Redentor Ficou no nosso lugar E Ele foi designado por quem? Por Deus Olha aqui o que diz 1 João capítulo 2 versículo 1 Meus filhos Escreva a vocês Estas coisas Para que vocês não peguem Se porém alguém pecar Temos um intercessor Junto ao Pai Jesus Cristo O justo Por que a palavra está dizendo isso? Sabe por que amor? Porque muitas pessoas Por pecar Acham Que não terá mais A salvação A salvação A primeira coisa Que o inimigo quer colocar na cabeça É não adianta você falar com Deus Que Deus não quer mais nada com você Você errou e pronto Ele não vai escutar suas orações Ele não vai lhe perdoar O que você fez Pode ser uma coisinha qualquer Vai dizer É muito grave o que você fez Deus não vai lhe perdoar E muitas pessoas Absorvem Essas condenações Ditas pelo inimigo E ficam meio que paralisadas Sem saber como fazer Olha o que diz Romanos 8 Versículos 1 e 2 Portanto Agora já não há condenação Para os que estão em Cristo Jesus Porque por meio de Cristo Cristo Jesus A lei do Espírito da vida Me libertou da lei do pecado E da morte Você está vendo a palavra falando Recomeçar? Como é que eu recomecei? Porque antes eu estava Totalmente debaixo da herança adâmica Totalmente debaixo do pecado E com a vinda de Jesus Cristo A palavra diz Não há condenação Você está em Cristo Seus pecados foram perdoados Foi o que Jesus mais repetiu Durante o ministério dele Foi os seus pecados Estão perdoados Então nós temos que entender Esse novo recomeço E uma das coisas que Simboliza o novo recomeço com Deus É o batismo É quando você desce as águas Simboliza que você morreu Para a vida de pecado E ressuscitou Para uma nova vida com Cristo Romanos capítulo 6 Versículo 4 Portanto fomos sepultados Com ele na morte Por meio do batismo Afim de que Assim como Cristo Foi ressuscitado dos mortos Mediante a glória do Pai Também nós vivamos Uma vida nova Uma vida nova Uma vida nova Essa é a palavra Olha o que Deus fala Em Isaías 43, 25 Sou eu Eu mesmo Aquele que apaga Suas transgressões Por amor de mim E que não se lembrais mais De seus pecados Deus apaga os nossos pecados As nossas transgressões Por amor dele Mas como assim Ele nos fez a sua imagem Semelhança Então quando ele nos perdoa E nos traz para perto dele É reconciliação do Pai Com os filhos Através de Jesus Cristo O seu primogênito E isso é algo maravilhoso Aleluia Veja o Salmo 32, versículos 1 e 2 Como é feliz aquele que tem Suas transgressões perdoadas E seus pecados apagados Como é feliz aquele a quem O Senhor não atribui culpa E em que Quem não há hipocrisia Feliz é aquele a quem Deus perdoou É isso que a palavra está dizendo Aquele que Deus colocou Sua potentosa mão Sobre a sua vida Muitas pessoas ficam pensando Lembrando do passado Vivendo o passado Remoendo o passado Tem gente que gosta até De falar sobre o seu passado Contando os pecados Admitindo o erro na verdade Mas gostam de lembrar o passado Às vezes nem contando testemunho Eu era muito isso Eu era muito aquilo Eu fazia muito isso Eu fazia muito aquilo E isso se não for para a glória de Deus Não vale a pena Por quê? Porque você volta a um passado Sem glorificar Deus É verdade Sem falar da mudança Que Deus lhe fez Mas se você está falando isso Para alguém Que precisa conhecer O poder transformador de Deus Aí é válido Isaías 65, 17 e 18 Pois vejam Criarei novos céus E nova terra E as coisas passadas Não serão lembradas Jamais virão a mente Alegre-se Porém Irregogizem-se Para sempre No que vou criar Porque vou criar Jerusalém Para regogizo E o seu povo Para alegria Novos céus E nova terra Aleluia Jerusalém A nova terra A terra prometida A terra da bonança A terra onde Deus Vai confirmar o seu perdão Por completo A cada um de nós Aleluia Tudo se fez novo Você sabe que tudo se fez novo É recomeçou Especialmente Com relação aos relacionamentos Os casamentos A união De um casal Sempre fica aquela dúvida Dizendo Será que vai ser diferente agora? A gente brigou A gente separou Ou a gente está com um casamento Muito desgastado Será que se eu tentar Restaurar meu casamento Vai ser diferente? Vai ser melhor? Não, se você tentar Eu tentar Não vai resolver Agora se você botar Jesus no negócio Aí funciona Apocalipse capítulo 21 Versículo 5 Aquele que estava sentado no trono Disse Estou fazendo novas todas as coisas E acrescentou Escreva isto Pois essas palavras São verdadeiras e dignas de confiança Jesus é quem faz nova todas as coisas Verdade Renova a esperança Todas as coisas Ajuda E muita gente pensa assim Poxa, eu já pedi tanto a Deus Eu já insisti tanto com Deus Não sei se Deus está me ouvindo Por causa dos meus pecados Olha o que é que diz aqui O Salmo 103 Versículos de 8 a 12 O Senhor é compassivo e misericordioso Muito paciente e cheio de amor Não acusa sem cessar Nem fica ressentido para sempre Aleluia Não nos tratas conforme os nossos pecados Nem os retribui conforme as nossas iniquidades Pois como os céus se elevam acima da terra Assim é grande o seu amor Para com os que temem E com o Oriente está longe do ocidente Assim ele afasta para longe de nós As nossas transgressões Você veja que a palavra está dizendo Assim como o Oriente está distante do ocidente Ele pega dois extremos da terra Assim ele faz com os nossos pecados diante de nós Afasta longe Ele está dizendo Vou jogar longe aqui Porque tudo aquilo Que os olhos não veem O coração não sente Quando ele disse Vou jogar longe Ele está dizendo assim Vou tirar de perto de você Vou afastar aquilo que tem te feito sofrer Vou dar um basta nisso Aleluia Aqui fala sobre a compaixão e a misericórdia De Deus desde a antiguidade Salmo 25, 6 e 7 Lembra-te Senhor De tua compaixão E da tua misericórdia Que tens mostrado Desde a antiguidade Não te lembro dos pecados E transgressões da minha juventude Conforme a tua misericórdia Lembra-te de mim Pois tu Senhor És bom Aleluia Salmo de Davi Glória a Deus E o segredo de Davi Era exatamente Pedir a misericórdia de Deus A misericórdia de Deus É quando nós merecemos algo E ele não nos dá Aleluia E a graça É quando nós Não merecemos Ele nos dá Deus Deus nos dá a graça Não merecíamos Mas merecíamos o castigo E ele não nos dá o castigo Isso é misericórdia Salmo 51 Versículos 1 e 2 Tem misericórdia de mim Ó Deus Por teu amor Por tua grande compaixão Apaga as minhas transgressões Leva-me de toda a minha culpa Lava-me de toda a minha culpa E purifica-me do meu pecado Aqui Davi estava querendo Recomeçar com Deus Aleluia Porque ele havia pecado com Bate-seba E olha aqui que lindo Ele prossegue no Salmo 51 Versículos de 7 a 12 Purifica-me com esopo E ficarei puro Lava-me E mais branco do que A neve serei Faz-me ouvir de novo Júbilo e alegria E os ossos Que me esmagaste Exultarão Esconda o rosto dos meus pecados E apaga todas as minhas iniquidades Cria em mim um coração puro Ó Deus E renova dentro de mim Um espírito estável Não me expulse da tua presença Nem tires de mim o teu santo espírito Devolve-me a alegria da tua salvação E sustenta-me com o espírito pronto A obedecer Que palavra maravilhosa Aleluia Que palavra linda O Varo seja o nome do Senhor Está aí o porquê do grande amor de Deus a Davi Que Davi dizia Tem misericórdia Me faz novo Aleluia Restitui no meu coração A alegria da tua salvação Ele estava dizendo Eu perdi isso Eu já não sinto mais alegria Mas estou pedindo agora Senhor Restaura A alegria da salvação Que ele havia perdido por causa do pecado Vamos recomeçar Vamos orar por isso Hoje dia dos namorados A nossa oração A nossa oração é exatamente para falar com Deus Sabe por que irmãos? Porque nós sabemos que acompanha Esta hora, a oração da manhã Muitos casais Casais que estão em crise Casais que estão vivendo uma vida difícil Por que pastor? Porque não encontra paz Casais que já não encontram mais sossego na alma O inimigo ele começa a trabalhar na vida dos casais Na parte mais íntima Começa na cama Nos relacionamentos íntimos Ele afasta o homem da mulher Entristece o coração dos dois Porque eles dois Quando estão unidos Vão se amar Vão amanhecer o dia Se são crentes Vão orar Mas quando o inimigo Entra no meio É como a mentira Que o diabo contou Para Eva No jardim Quando ele disse Deus disse a ela No dia que vocês Comerem desta árvore Certamente morrerão Essa foi a palavra de Deus E o diabo contradisse Dizendo Certamente não morrerão Mas terão os mesmos conhecimentos de Deus Ela deixou de crer Na advertência de Deus Para acreditar na mentira do diabo Então nós vamos orar pelos casais Vamos orar Para que Deus quebre toda maldição Para que Deus abençoe os filhos A família Para que o Senhor enche os casais de amor Para viver em paz Esta oração você faz Comigo e a pastora Jossanete agora É uma oração Dizendo Deus Pai querido Deus tu és o Deus da família Tu és o Deus todo poderoso Que tudo pode Nós sabemos que nesta hora Senhor Tem muitas pessoas ouvindo Que suas vidas não vai bem Existem pessoas desiludidas Tristes Abatidas Pessoas que já não conseguem Deus nem mais olhar uma para a outra E esboçar o sorriso Porque a tristeza é grande Deus É meu Deus Mas pai tu és o Deus que restitui A tua palavra diz que tu és Deus de restituição A tua palavra diz Deus que o Senhor é o Deus que tudo pode Reconstruir as famílias Fazer felizes os casais Destruir Deus Destruir Deus Aquilo que o inimigo tem tentado fazer Que é acabar com a família É Mas Deus tu és Deus Santo Tu és Deus poderoso Tu és Deus que pode todas as coisas Por isso que nós estamos pedindo Une novamente a família Quebra todo o laço Que a família Deus viva em união Felizes na tua presença Senhor Abençoa a família Banhando com sangue precioso O teu Cordeiro Santo Que esposo, esposa, filhos, netos Toda a família se una Em oração Entregando suas vidas ao Senhor E o nosso pedido Paizinho É que toda a tristeza Saia da vida dos teus filhos e filhas Abençoa Deus poderosamente Os nossos dizimistas e ofertantes Abençoa pai os que ajudam esta obra Realiza o milagre da multiplicação em suas vidas Concede Deus aos teus filhos e filhas Que nos ajudam nesta obra Para que façam Deus Tudo aquilo que seus corações desejam Para que sejam felizes Na tua maravilhosa presença Deus Atende as orações Dos que tem votos e propósitos Com a casa do Pai Atende aquele que pede oportunidade Para abençoar a tua obra Abençoa todos que oram e amam esta obra Por reconhecer que é uma obra Do teu santo coração Sim pai Une a família Deus Em gestos de amor e carinho E que nesse dia dos namorados Seja um dia de reconciliação Um dia de perdão Um dia de união Na tua santa e maravilhosa presença É isso que pedimos É isso que pedimos No nome santo de Jesus Cristo Amém papai Glória a Deus Glória a Deus Feliz dia dos namorados Ó o coraçãozinho do dia dos namorados Coraçãozinho apaixonado Pelo símbolo do amor Jesus Cristo E por você Nossas ovelhinhas Ó Beijo no coração Deus abençoe Daqui a pouco nos encontramos no culto do ar Dia abençoado Segunda-feira abençoada Prepara aí o cafezinho né Prepara o cafezinho do seu esposo Seu namorado Seu pretendente Faça com amor Dizendo Jesus abençoa aqui Em nome de Jesus Fica na paz Beijo no coração Cheio do Espírito Santo Beijo no seu coração Ó o beijinho gostoso Até daqui a pouco no culto do ar Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe Seja o canal de bênção Mande essa mensagem E essa oração Para sua amiga Para seu amigo Que tem namorado Que é casado Para ele receber essa benção Eu abençoe em nome de Jesus Todos os casais Eu digo aqui Repreendo em nome de Jesus Todo o espírito de divisão De contenda De desunião Para que os casais Vivam felizes Na presença de Deus Fiquem na paz Espírito Santo Vem que Deus Vem que Deus Um abraço Vem que Deus Vem que Deus Em que Deus